RKA4JV Vamos dar uma olhada em algumas formas de representar um número misto. Digamos que esse número misto seja 2 inteiros e 1 oitavo. Espera aí, vamos deixar isso mais interessante. 2 inteiros e 1 quarto. Primeiro, a gente trabalha com o número inteiro, o 2. O 2 vai ser... O 2 significa 2 inteiros. Podemos visualizar aqui. Desenhei 3 inteiros. Cada um é dividido em 8 partes, ou seja, 8 sobre 8. Vou preencher assim. 2 inteiros são tudo aqui. Isto é 1. Esse aqui é 1. E esse aqui é o 2. 2 inteiros. Deixa eu pintar tudo. Está aí, 2 inteiros. E temos 1 quarto. Essa última peça, esse último inteiro, é dividido em 8 partes. Primeiro, vou dividir em quartos. Então, 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. Temos que preencher 1 desses quartos. 1 dos quartos de laranja. Vamos preencher 1 quarto assim. Repare que eu preenchi 2 oitavos. Isso porque 1 quarto e 2 oitavos são frações equivalentes. Representei esse número misto. 2 inteiros e 1 quarto. Vamos decompor isto. Copio as grades de novo. Dá para fazer isso de outro jeito? Vou criar um monte de frações para ver no que dá. A primeira fração que eu decidi criar vai ser 1 meio, ou 1 sobre 2. Vamos supor que eu queira 1 meio. Como represento isso? Se eu pegar um inteiro e dividir em duas partes, 1 meio ou metade seria essa parte aqui. Vou pintar. Aqui temos uma metade. Adiciono 1 meio, que é a mesma coisa que 4 oitavos. Preenchi 4 das 8 partes, que é exatamente a metade desse primeiro inteiro. Olha lá, estamos progredindo. Agora, vamos incluir, sei lá, 3 oitavos. Como representa 3 oitavos? Bom, 3 oitavos. Cada um desses quadrados é 1 oitavo. E posso preencher como quiser, mas eu vou fazer assim. 1, 2 e 3. Agora, vamos preencher. Mais outro inteiro dividido em 8, que são 8 oitavos. O que são 8 oitavos? 8 oitavos é 1 inteiro. Ainda não terminei esse, mas vou preencher esse aqui. Vamos lá. São 8 oitavos. Então, 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos e 8 oitavos. Ou 1 inteiro. Tenho 1 inteiro preenchido, que é a mesma coisa que 8 oitavos. Preciso fechar esse porque quero 2 inteiros. Então, vou adicionar 1 oitavo aqui. Mais 1 oitavo. Vou preencher esse quadrado aqui. Esse é o meu 1 oitavo. Agora, vamos adicionar outros 2 oitavos. Mais 2 oitavos. Isso está dividido em 8. Então, 2 oitavos serão 2 quadrados. Repare que 2 oitavos é uma fração equivalente a 1 quarto. Se pegar esse 1 quarto e dividir em 2 para ter o dobro de quadrados, ele vira 2 oitavos. Se 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 2 dá 8. Então, 1 quarto é igual a 2 oitavos. E 8 oitavos é igual a 1 inteiro. Dá para fazer outro inteiro com 1 meio mais 3 oitavos mais 1 oitavo. O total dá 1 inteiro. Só para entender porque deu certo, é que 1 meio é a mesma coisa que 4 oitavos. A gente viu isso quando preenchemos 4 oitavos. Depois, temos 3 oitavos e 1 oitavo. E, se somar tudo isso, 4 oitavos mais 3 oitavos mais 1 oitavo, a gente tem, em termos de oitavos, 4 oitavos mais 3 oitavos mais 1 oitavo, que vai dar 8 oitavos. 4 mais 3 mais 1 dá 8. Então, temos 8 oitavos, que é igual a 1 inteiro. Espero que tenha entendido o que acontece quando é preciso somar e decompor as frações. e depois, vamos fazer isso. E aí, vamos lá.